Pronto, baixou o vídeo, agora sim vou assistir. Oi meu amor, chegou seu dia e infelizmente eu não posso estar aí com você pra te dar um beijo e um abraço bem agarrado. Mas eu disse que eu tenho um presente pra você e esse presente é esse vídeo pra você carregar ele pra qualquer canto que você quiser. E eu espero muito que você goste, então segura aí que você está no arquivo confidencial. Os parabéns. Eita! Ai meu Deus, eu vou chorar com certeza. E aí Beltrão, velho passando aqui pra te mandar parabéns, te desejar tudo de bom. Grande abraço pra você. Espero que a gente possa fazer outra viagem pra Pipa como despedida né, antes de você irse embora. E bem que podia ter outra festa daquela também né, de 18 anos, aquela. Não mais velho, só desejo tudo de bom, muita felicidade, muita paz e muitos jogos de tabuleiro também. É nós, tamo junto. E aí Beltz, tudo bom? Parei o carro no meio da rua pra gravar esse vídeo porque a Rafaela disse que queria um vídeo com a luz boa. Aí em casa ia ficar uma porcaria né, a pessoa aproveita a luz do sol pra poder fazer um vídeo massa. Mas tô passando pra lhe desejar, lhe dar os parabéns, desejar tudo de bom. Muita paz, muita saúde, muito amor. Que você consiga visitar a Rafaela e que vocês... Amém, que eu consiga visitar a Rafaela. E todas as coisas boas do mundo pra tu. Tu é um cara maravilhoso. É, você é muito querido por todos nós e eu desejo só coisas boas, só coisas boas mesmo. Um beijo viu, se cuide. E aí Matheus, passando aqui pra te desejar um feliz aniversário, muito sucesso, muita saúde e muita alegria. E também que assim, o seu repertório de piadas dê uma melhorada. Brincadeira. Beijo. Eu amo você, feliz aniversário, gostei muito da minha vida. Paz. Bia gravou isso com uma vez, certinho. Hoje os parabéns vão pro querido Matheus Beltrão de Leão. Como é? É assim mesmo? Eita menino. E aí Beltrão, parabéns, muitas felicidades, alegrias, coisas boas. Eu não sou lesada que nem Gabi, mas é isso aí. É lesada de parabéns. O Metel checou se o cabelo dele tava bonito antes de fazer assim. Parabéns, Bel. Que seu nome? Mas não tem nada. Oi, Beltrão. A gente está desejando um feliz aniversário, né? Marcella. Tudo de bom e eu estou chegando aí essa semana. Vamos sair, vamos jogar e vencer daqui. E sua namorada é maravilhosa. Você é mais ou menos, mas parabéns felicidades. Beijos e saudades. Parabéns, Bel, tudo de bom na sua vida. Muita paz, sucesso, saúde, porque você merece. Que esse novo ano aí que se inicia pra você seja maravilhoso. Que tudo de bom aconteça porque você merece. E eu só tenho a agradecer a Deus por você ser um amigo do jeito que você é. Sempre me aconselhou, sempre teve do meu lado nas horas que eu mais precisei. Sempre deu aqueles cascudos na cabeça. E assim, sempre foi uma pessoa maravilhosa. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Que Deus te abençoe muito. Tudo de bom, viu? Beijo. Você achava que eu tava na pior? Se isso aqui ó, tá na pior. Ei, parei o que eu tava fazendo. Parei meu descanso. Só pra dizer que você é um dos caras mais foda que eu já conheço na minha vida. Você é uma pessoa que eu aprendo demais, todo dia, toda hora com você. Obrigado demais por fazer parte do meu ciclo de amizade. Você é uma pessoa que eu sei que eu posso contar e espero que você saiba que também pode contar comigo. Beleza, Beltrão? Um cheiro no coração, na alma. E tamo junto, boy. Parabéns, boy. Parabéns pelo seu aniversário. Parabéns pelo seu TCC. Parabéns pela sua formatura. Parabéns por sua namorada maravilhosa que por acaso é minha prima. Por tudo que tem dado certo no teu relacionamento e... Parabéns principalmente por você ser quem você é, tá ligado? Eu sou muito grato de poder participar da tua vida há tantos anos. E poder te chamar de meu melhor amigo porque... Eu sou uma pessoa que sempre esteve ao meu lado e sempre me ajudou muito nas partes... Nas horas mais difíceis da minha vida, sabe? Eu sou muito agradecido a isso. E... Você merece tudo que tu conquistou esse ano, tá ligado? Tipo... Tudo... Tudo... A elabora... A gestão que você fez... O intercâmbio... Sabe? Tu merece tudo, velho. Tu merece tudo de bom do melhor. Porque... Tu é uma das pessoas mais... Incríveis e fodas que eu conheço. Não só como pessoa física, mas também sentimentalmente, sabe? Moralmente. E... Eu espero que esse seja só mais um... Aniversário... Corrola quase chora também, tá ligado? E... A gente já passou junto. Então... De verdade... Parabéns... Por tudo. Pelo seu 2018 incrível. E por tudo que você vai conquistar no que vem, velho. E... Se Deus quiser eu estarei aqui pra... Compartilhar tudo isso contigo novamente. Falou. Hoje... É um novo dia... De um novo tempo... Joga League of Legends. Começou... Fala menino Beltran. Eu estou passando aqui para desejar feliz aniversário. Tem que ser mais rapidinho porque logo vai começar. Tá vendo aquele presente ali? É... Não é pra você não, velho. É meio que você quer. É... Filho da puta. Caralho. Vai me matar um novo. É... Eu amo, eu amo, eu amo. Um beijo. Fala, velho. Quem está falando aqui é a Alessandra. É... Ah, sério, Alessandra. Eu te conheço. Queria te desejar parabéns hoje. Tudo de bom. Estou aqui na frente do lugar que a gente se conheceu. Olha... Só pra dizer que amo muito você. Queria te desejar parabéns hoje. Muita felicidade. Principalmente quando você fizer sua viagem. Você é um cabra que sabe que pode contar comigo pra tudo. E que eu desejo tudo de bom, tudo de bom. E quero estar sempre, sempre, sempre junto de você. Felicidade, velho. Fala, mestre. Quem fala aqui é Sete. E queria te desejar um grande parabéns. E que Deus te proporcione tudo melhor na sua vida. Valeu! Parabéns, velho. Tudo de bom. Não sei se eu vou estar aí na sua casa no seu aniversário. Mas está aqui os parabéns. Se eu tiver, me dê um abraço. Mas se eu não tiver, depois rola esse abraço aí. Valeu, velho. Feliz aniversário. Olha o presente que eu comprei. Ai, pera que faz bicho. Ai, pera que faz bicho. Eu sei que o mundo é teu. Então, na data espera. Então, só vai e volta trazendo muita coisa massa pra gente. Então, feliz aniversário. Tudo de bom. Parabéns. Parabéns, amigo. Parabéns, primeiramente, pelos muitos anos de vida. Ninguém sabe a minha idade. Que é a pessoa que tu é. Muito obrigada por ser a pessoa que incentiva, por ser a pessoa criativa, por ser a pessoa engraçada. Obrigada por acreditar nas pessoas. Eu desejo toda a felicidade do mundo. Muito sucesso na sua nova jornada. Tenho muito orgulho da pessoa que tu se tornou. E eu desejo também que pessoas como tu entrem na tua vida e que façam dela bem melhor. Assim como tu fez a nossa. Parabéns, nosso eterno presida. Que em mais um ano de vida você possa continuar sempre a elaborar um futuro cheio de realizações. Feliz aniversário. Beltrão, eu queria te desejar um parabéns. Queria agradecer por ter ficado esse nove ano comigo. Muito sempre por ter me apoiado. Eu te desejo muita paz e luz. Principalmente nessa tua nova aventura começando o que vem. E é isso. Te amo muito. Ilustríssimo Matheus Beltrão. Lá vai, Thiago, com voz sexy. Espero que você esteja aproveitando bastante o seu dia hoje. E desejando aqui que você tenha um ano maravilhoso no ano que vem. Seja tão bom que eu vou te ver esse ano. Valeu, boy. Eu gosto muito de tudo isso. E aí, boy. Eu estou aqui para desejar um feliz aniversário para tu. Que esse seu novo ano seja repleto de muito amor, carinho e muito sucesso. E é isso. Beijo. Então, estou passando aqui para dizer parabéns para essa pessoa incrível que você é. Sempre se desafiando, se tornando cada vez mais líder, mais comprometido, mais capaz. E você é um exemplo para cada um de nós. Por todo engajamento, por toda animação. E por ser essa pessoa sempre acolhedora e amiga de todo mundo. Então, é isso. Parabéns. Continua sendo assim. E é isso aí. Show. Matheus, obrigado por ser meu amigão. Muitos beijos e muitos abraços. Parabéns para você. Tchau. Matheus, a gente deseja que você seja sempre muito feliz. Que Deus abençoe. E que você continue sendo esse menino batalhador, admirável, amigo de todos. E que a gente possa participar de vários aniversários juntos. Um beijão. Amamos você. Feliz aniversário. Tchau. Tchau. Fala, brother. Oxi, André. Parabéns, meu irmão. E teu irmão te ama muito. Diretamente de Macaparana. Uma cidade no lado oeste da Suíça. Estranhamente desenvolvida e bela. Nós te amo pra caralho, velho. Muita saúde. E tudo de bom que você merece. É um cara da porra. Abraço. Oi, Teteu. Tô aqui pra te desejar parabéns. Rafa tá programando aí essa surpresa. Espero que meu vídeo chegue a tempo. E feliz aniversário então. Tudo de bom. A gente deseja toda a felicidade do mundo. É sempre maravilhoso estar na sua companhia, ter você em casa, compartilhar aí boas risadas com você. E espero que a gente tenha oportunidades aí ao longo de toda uma vida de passar por vários momentos bem legais juntos, tá bom? Então, um beijo bem grande e feliz aniversário. Tudo de bom. Matheus, eu acho que além de dar parabéns hoje, eu deveria dizer as coisas que eu não digo sempre que eu posso. Eu acho que você é uma pessoa incrível, um menino incrível, que tem um coração gigante, é sensato, é verdadeiro, é corajoso, sabe realmente ver as pessoas pelo que elas são, cuida de quem você ama. E nesses últimos anos tem se mostrado uma pessoa extremamente esforçada e dedicada àquilo que você realmente quer. E hoje te vendo assim, eu só consigo ter primeiramente orgulho e só desejo que você continue sendo a mesma pessoa que você sempre foi e que você é. E queria dizer também que você sempre é a primeira pessoa a comemorar os seus sucessos e a primeira pessoa a te ajudar quando você falhar ou quando você precisar. Enfim, eu te amo muito e parabéns. Parabéns, Matheus. Para mim é que é o presente, porque você me dá todos os dias uma experiência maravilhosa de aprender com você a ser o melhor pai. Felicidade e sucesso. Oi, Mago. Oxe, Lúcia. Feliz aniversário, viu? Tudo de bom para você. Que Deus te dê saúde, paz, alegria, felicidade. Que você continue com esse seu coração gigante que cabe todo mundo dentro, viu? Tudo de bom para tu. Feliz aniversário. Oi, Matheus. Rafaela me pediu para fazer esse vídeo para o seu aniversário. E eu disse que não ia chorar e eu não vou, não vou chorar. Porque hoje, aliás, amanhã é um dia de grande festa. Em primeiro lugar, de celebração por sua vida, plena, cheio de saúde, bonito, super simpático, super carismático. Uma pessoa, meu filho, você é uma pessoa que inspira outros jovens da sua idade. Porque você é só amor, é só sentimento, é só bondade, é só sensibilidade. E essas virtudes são fundamentais para a gente ser feliz. Porque qual é o sentido da felicidade? É fazer feliz o outro. É servir o outro. E isso é assim, o seu perfil. Isso é quem você é. Por isso, nesse aniversário e os tempos que se aproximam que você está indo para o Canadá, eu só te desejo, meu filho, que tudo corra da melhor forma possível. Que você amadureça mais ainda como ser humano, que você troque experiências com outras pessoas do mundo inteiro que vamos estar lá compartilhando com você esses momentos. E que se for essa sua vontade o melhor para você, que o seu espaço, que a sua casa seja o mundo. Porque assim eu vou ficar muito feliz e vou ter a oportunidade de lhe visitar muitas vezes. Um beijo de sua mãe que o ama profundamente. Por isso que tu estava me mandando os vídeos antigos. Tu estava fazendo isso. Ah, me liguei. Ah, agora me liguei. Voltei. Agora é a minha vez de falar. E eu tentei reunir o máximo de pessoas possíveis para deixar claro para você nesse dia o quanto você é amado, o quanto você é incrível. O quanto você tem pessoas maravilhosas com quem você pode contar sempre porque você não está sozinho nunca. Deixar claro também que eu sou uma dessas pessoas que vai estar sempre com você e que não vai lhe deixar na mão nunca. Então... É muito difícil falar. Estou... 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 Estou uma pessoa... Estou borrada maquiagem. Estou só queria dizer... Estou tentando me recompor. "... Mas é difícil." Porque para falar de tu eu... Eu lembro de tudo o que a gente já viveu juntos. E... é incrível te ter comigo. Tu é uma pessoa maravilhosa, meu bem. Eu sou uma péssima pessoa para falar. Tu sabe disso. Eu também sou péssima. Mas quando se trata de tu, não sei, me dá vontade de dizer ao mundo o quanto tu é incrível, o quanto tu é uma pessoa maravilhosa, um líder maravilhoso, meu Deus do céu, nem se fala. Uma pessoa tão generosa, tão carinhosa, tão, sabe, tão tudo, que eu nem acredito que eu te encontrei na minha vida. Então depois de tudo que todo mundo já falou, eu só tenho a dizer que eu quero muito que você seja feliz nesse seu dia, meu bem. Que você aproveite e que você abrace todo mundo que puder abraçar, que você beije todo mundo que puder beijar na bochecha. E que eu amo você mais que tudo nessa vida. Não vejo a hora de te ter aqui comigo, te ver pessoalmente, pra poder dar um abraço, dar um beijo, pra gente poder sair e curtir a vida aqui. Um beijo a hora também. Talvez só aproveite aí o seu dia, seja feliz, curta tudo o que puder curtir, coma tudo o que puder comer, e eu não vejo a hora de te ver. O Canadá te espera e eu tô te esperando aqui também. Um beijo. Te amo muito. Isso aconteceu. Te amo. Ai meu Deus. Fez meu dia, nega. De verdade. Obrigado. Não sei nem ter nem palavras pra agradecer. Foi o melhor presente que eu já recebi. 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 A CIDADE NO BRASIL